No começo da tarde desse dia 24 de dezembro aqui em Alto Taquari, a Polícia Militar acabou sendo acionada onde houve uma denúncia que havia uma caminhonete, esta caminhonete S10 branca, abandonada no quilômetro 35 na MT-100 entre Alto Taquari e Alto Araguaia. Ao chegar no local, a Polícia Militar encontrou a caminhonete lotada, recheada de drogas. Eu quero pedir para o Alexandre acompanhar comigo aqui esta caminhonete. O Sargento Mai está por aqui já fazendo a verificação deste veículo, onde a caminhonete foi encontrada no quilômetro 35. Olha só, recheada, são vários tabletes de maconha que foram encontradas. Olha só a parte traseira desta caminhonete, está cheia de maconha. A Polícia Militar acredita que teria como destino a capital Cuiabá toda esta droga. Não há informações ainda sobre o paradeiro do motorista que possivelmente, viu, ele acabou estragando. Pedir para o Alexandre filmar aqui, a caminhonete estava desse jeito, estava sem pneu. Então, possivelmente, o pneu desta caminhonete acabou estourando ou furando e, com isso, atrapalhou a entrega desta mercadoria, onde a Polícia Militar chegou e acabou encontrando toda esta droga aqui próximo a Alto Taquari. A Polícia Militar, em um trabalho rápido, conseguiu acionar um guincho aqui mesmo do município de Alto Taquari, onde trouxe a caminhonete, o veículo com toda esta droga aqui no pátio da Delegacia de Alto Taquari. A nossa reportagem conversou com o subtenente Cury da Polícia Militar de Alto Taquari, que participou e comandou esta operação na apreensão de aproximadamente mais de mil quilos de entorpecentes apreendidos na MT-100 aqui no município de Alto Taquari. A Polícia Militar de Alto Taquari Estou lá do subtenente Cury, aqui da Polícia Militar de Alto Taquari, que participou desta operação na apreensão aqui de aproximadamente mais de mil quilos de drogas. Como vocês chegaram até este veículo, subtenente? Boa tarde. Foi passada uma denúncia anônima que no KM36, a proximidade da usina, saída de Alto Taquari, sentido Alto Araguaia, que tinha uma caminhonete de cor branca abandonada lá, com atitude suspeita. E de imediato deslocamos para o local e chegando ao local constatamos essa quantidade que estava na carroceria, nessa quantidade de entorpecentes. E tem algum suspeito do motorista deste veículo? A princípio, no primeiro momento, não. Ninguém se manifestou, ninguém ligou para a Polícia Militar informando, dando queixa de roubo, furto. Nem na prestadora de serviço, a Via Brasil, ninguém passou nenhuma informação para eles e para a Polícia Militar informando deste carro abandonado. A polícia faz rondas aí para procurar o suspeito? Com certeza, com certeza. Estamos atuando no serviço nosso de CPU, 24 horas, atendendo a população. Tenente, aproximadamente quantos quilos de drogas foram apreendidos nessa operação? A quantidade é, como você falou, aproximadamente, vamos dizer assim, aproximadamente mais de mil quilos. Aproximadamente, ainda não fizemos a contabilidade dessa quantidade de drogas. E qual será o destino desse entorpecente? Vai ser confeccionado o boletim da Polícia Militar, sendo encaminhado para a Polícia Judiciária Civil, que posteriormente será encaminhado da Polícia Federal, tendo em vista que é a competência da Polícia Federal, no tocante a esse sentido de quantidade de droga. A Polícia Militar trabalha numa linha de lógica para onde iria essa droga? De onde estaria vindo? A princípio, no primeiro momento, estamos verificando essa situação, fazendo ainda os levantamentos. Vale, é importante ressaltar a importância do trabalho da população junto com a Polícia Militar. Qualquer suspeito denúncia, é importante ressaltar aí o trabalho da Polícia, né? Com certeza, né? A Polícia Militar estava aí para servir, proteger todos os cidadãos, né? E pode contar conosco aí que nosso trabalho é o serviço de 24 horas, né? Final de ano, Réveillon, Ano Novo, né? A Polícia está nas ruas aí para proteger todos. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado.